Primeiramente, bom dia! E vamos para mais um Treinando Corruivo! E hoje nós vamos dar continuidade a nossa série de 10 maneiras de fazer 10K Fala Timê! Eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida e criador de conteúdo running E esse aqui é o Corra Corruivo, seu canal de corrida aqui no Youtube Já vai deixando seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal E ative o sininho de notificação para sempre ser avisado dos nossos vídeos Já estamos preparados por aqui? E hoje é um complemento, né? Hoje são os 10K regenerativo Primeiro de tudo que você precisa saber sobre esse treino Se você treina poucas vezes por semana, 3, 4 vezes Não tem necessidade de você fazer treino regenerativo Treino regenerativo é uma recuperação ativa É para quando você faz muitas sessões de treino Geralmente você vai fazer à tarde, depois de um intervalado pela manhã Entendeu? Eu estou fazendo hoje porque amanhã eu tenho longo Eu estou vindo aí de dois treinos ontem, um treino intervalado pela manhã Depois um treino em a tarde E amanhã tem um longo de duas horas Então é aí que se encaixa um treino regenerativo Falando um pouco mais tecnicamente sobre esse treino E os cachorros vindo ali para encher o saco É um treino de Z2, né? Zona cardíaca 2 Ou seja, você não pode ultrapassar 70% da sua frequência cardíaca máxima Então eu vou colocar aqui em consideração Se eu fiz a 4h42 o treino leve, né? Que eu estava meio cansado Talvez se eu tivesse descansado sairia uns 4h30 Esse regenerativo hoje deve ficar em torno de 5 por 1 ou até mais Né? Porque é um treino trotezinho Sabe? Já viu jogador de futebol correndo em volta da grama? Da grama? É daquele jeito, velho É um trotezinho Você não faz força nem uma E antes de iniciar Segundo fator é o terreno, né? É legal você fazer esse tipo de treino Onde você tenha menos impacto Ou seja Chão de terra batida Grama Porque a intenção é justamente você não sobrecarregar seu corpinho, né? Seu físico Então pra dar um exemplo aqui pra vocês Eu estou numa graminha aqui Eu não vou fazer nela inteira Mas Vou fazer boa parte aqui Então são 10k Vou iniciar durante o treino Aí vou falando com vocês O pace E como está esses 10k Regenerativo O percurso que eu estou fazendo Não é totalmente plano Como vocês podem ver Subindo agora É uma graminha aqui que tem De 350 metros Com 34k Face médio de 5 e 43 8k Completado Média 5 e 35 Esse é o trote Suave A graminha aqui que eu estou É um pouquinho mais alta Então segura você um pouquinho mais, né? Mas o impacto Tem uma diferença enorme pro asfalto Então isso é muito importante Como eu disse em treino regenerativo Partiu pro finalzinho aí agora Finalizado nosso regenerativo Que é diferente de treino leve Treino regenerativo é ainda mais lento E a frequência cardíaca ainda mais baixa A minha Z2 Fica entre 114 e 133 Então é pro treino ter ficado Dentro dessa faixa E é bem provável que ficou Se o relógio marcou certo Deu uma média de 5 e 30 Mais ou menos O que comprova que eu precisava Desse treino regenerativo Amanhã tem um longo Então time Não confundam Level é uma coisa Regenerativo é outra São treinos diferentes Eu vou colocar as parciais aí Detalhada Com a frequência cardíaca Desse treino Esse foi o vídeo Número 5 Da nossa série Mais um Faltam 5 10 maneiras diferentes De você fazer os 10k Não se esqueça De deixar seu like nesse vídeo Dá aquela moral pra gente Se inscreva no canal E ative o sininho de notificação Vou deixar também Sugestões de vídeos anteriores Pra vocês acompanharem Muito obrigado Se você assistiu até aqui Fiquem com Deus Bons treinos E até o próximo vídeo